Bom dia, bom dia pessoal, ó Fiatinho de ganso, ó Primeiro fiatinho de ganso que nasce em minha casa, ó Coisa linda, maravilhosa, ó Aí, ó Ó como é linda, ó Primeiro fiatinho de ganso, ó Ó Vê se esse aqui consegue criar dentro de casa Vai ser o... O xodó da casa esse aqui, ó Deixa eu virar a câmera aqui agora Acho que não consegue virar, não Aí, que xodózinho, ó Eita Esse vai ser o xodózinho da casa Primeiro gancinho, ó Ó que maravilha Primeiro dia de vida hoje, ó Vamo ver Vamo ver qual modelo, que aqui tem dois tipos de modelo Tem Aqui tem o ganso sinaleiro E tem o ganso caipira Vamo ver qual que é esse modelo aqui Eita Que belezura aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau